É por isso que eu canto e não posso esquecer Que amei, que amei, te amei pra valer Foi os melhores momentos que eu tive na vida Hoje recordo, não consigo esquecer Já passei tanto tempo esperando você Sem ter uma resposta me dizendo o porquê Você não volta e me deixa sozinho Preciso de carinho, pois amo você Quero você, meu bem Quero você, meu bem Eu canto esta canção E peço que volte logo pro meu coração Vem amor, vem amor Vem meu amor Porque preciso tanto sentir teu calor Vem amor, vem amor Vem meu amor Vem meu amor Porque preciso tanto sentir teu calor É por isso que eu canto e não posso esquecer Que amei, que amei, te amei pra valer Foi os melhores momentos que eu tive na vida Hoje recordo, não consigo esquecer Já passei tanto tempo esperando você Sem ter uma resposta me dizendo o porquê Você não volta e me deixa sozinho Preciso de carinho, pois amo você Amo você, meu bem Amo você, meu bem Eu canto esta canção E peço que volte logo pro meu coração Vem amor, vem amor Vem meu amor Porque preciso tanto sentir teu calor Vem amor, vem amor Vem meu amor Porque preciso tanto sentir teu calor Vem meu amor Vem meu amor Obrigado.